Acho que ia ser engraçado. A gente tá fazendo mais ou menos uma parada assim. Sei lá, mas é que eu já gosto de... Eu faço bastante humor negro, eu faço bastante piada pesada. E a gente tá colocando... Tinha aquela do Léo Lins, ele faz com o Elmo, o Elmo imitando o Léo Lins. Aí fica... Um dia desses, eu vi uma mulher pilotando um carro e pensei... Ué, fogão tem roda agora? Tô de brinques. Entendeu? Porque mulher dirige mal. Cara, igual. Igual. Tô de brinques. Ele faz o Daniel Gentili. Ah, minha voz normal. É que ele fala que eu tenho a voz feita. É parecido, velho. O pessoal falou aqui no chat que eu sou ladrilhos. Suécia, querido, Suécia. Fala com o Diguinho aí, vai. E aí, Diguinho, seu gordo escroto. Gordo é você, seu trouxa. Você é um idiota. Que isso, cara, me xingando. Pô, que isso? Seu Danilo tá parecido. Mas eu nem tento, eu só fiz minha voz. É a voz dele. É a minha voz. Mas não é questão do Tinder. É, eu acho que dá pra tentar. Não é. Você tá na musicalidade, porque tem a musicalidade. É a musicalidade. É. A musicalidade da voz. A música. Você não vai com a minha cara. Isso é a musicalidade. É a musicalidade. Você tem o timbre. Você tem o timbre. Agora, se você pegar a musicalidade como ele fala... É xuxa xô. Vou treinar, vou treinar. Xuxa xuxa xô. Ontem eu comi pipoca com chão. Xuxa xô. Xuxa xô. Mandei pra você, hein? Vamos aí, vamos aí. Vamos? Tem uma lista de imitações dele aqui. Eu vou ler. E aí ele vai fazer a imitação rapidinho. Então vamos lá. O Crisaduto. Quando eu morava no Brooklyn, adorava assistir o Ticaracatecast. Com bola e carioca. Os grandes mestres. Com muita atração boa. Pena que o Greg não me deixava em paz. Aí, cara. Quem são esses caras? É o carioca. E também é o bola. Cara, não quer dizer esses caras? Eles são do pânico, Greg. Tem o... Senhor Omar. Senhor Omar. Ô, senhor Julius, trágico, trágico. Se você não escutar o Ticaracatecast, ô, vai ser trágico. É o cara da funerária. Eu voei essa aí. Bom pra caralho. Rick? Rick de Rick e Mark. É esse mesmo. Mas é que desenho? Todo mundo odeia o Cris. Nunca vi. É o velho que fica dando em cima das mulheres tudo. Bom pra caralho. Bom demais. Tem um pote de açúcar. Eu sei a voz do Cris, assim, pela coisa, mas eu nunca assisti um episódio. Pô, eu vejo todo mundo. Caramba, é bom. Você acredita que não é isso? É bom pra caralho. É bom demais. É uma das melhores séries que eu vi. Quem? Quem mais? Rick? E é assim que a notícia voa. Conhece o desenho? Também não. Rick Morin. Rick Morin. Eu sei o quê, mas eu não tô ligado. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu não tô desdenhando. Não, não. Eu não conheço mesmo. Eu não conheço. Desculpa, desculpa. Eu achei que ia ter humildade. O Elmo. O Elmo? É o Elmo, sim. O Elmo é do caralho. Homer Simpson. Ah, seu Zeruela. Igual. Bart. Ah, já fiz, trouxa. Nelson. Otário. Muito maneiro. Tiringa. Ah, esse do Tiringa tem o Charles também. Charles e Tiringa, vai. Charles e Tiringa. Tiringa, eu tenho uma moça aqui que me deu uns patinhos. Os patinhos da raça Rabá. Mas ela perguntou pra você se você quer uns como doação. Oxe, quero. Então, quantos patinhos Rabá você quer? Oxe, tudo. Mas, peraí. Peraí. Apaga essa pesta aí, viu? Que eu errei nessa porra. Aquela rapariga da peste. Apaga, apaga. Apaga essa porra aí. Paulo Henrique Amorim. É igual, velho. Olá, tudo bem? Você vai ver hoje as notícias do Brasil e do mundo. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois eu nego. Eu fui pra Globo. Afinal de contas, são muitas evidências nesse crime. Nossa, que piada. Posso arrumar um thumb pra eles aqui agora? Uma thumb boa. Ele bloqueou a Preta Gil no Instagram. Verdade. Você bloqueou a Preta Gil? Bloqueou. Tá puto com a Preta Gil. Por quê, irmão? Por que você falou isso, irmão? Eu tenho que falar, velho. Você bloqueou a Preta Gil, isso é maravilhoso. Então eu vou ter que contar, então. Tá bom. Então eu vou ter que contar. Deu um blog na Preta Gil. Tá bloqueada lá. Por quê, irmão? Eu fui lá no Gonga La Gonga, do Luciano Huck, em 2017, 2018. E eu achei que ia arrasar lá, né? Ia ser o divisor de águia. Ia fazer um número, tipo, personagens cantando Anitta e tudo mais. Tá. Preparou um negócio legal. É. Era música com vários personagens em alguns momentos. E aí eu cheguei lá, o cara falou assim, ó. Não dá pra fazer nada disso aqui que você falou. Eu falei, puta, e agora? Ó, vamos fazer o seguinte. Faz o Paulo Henrique Amorim cantando Evidências, fechou? Sem que inventar na hora o negócio. É. Porque eu não podia. E o Paulo Henrique Amorim era uma homenagem. Mas por que não podia te explicaram? Ele perguntou pra mim, assim, ó. O que você imita? Aí eu falei. Ah, se não pode, se não pode, também não pode. Falei, caralho. Deve ser pôr de licença, sabe? Sim. E como o Paulo Henrique Amorim era uma homenagem, porque ele já havia falecido, infelizmente. Aí podia. Aí beleza. Aí o cara fez um óculos de grau na hora lá pra mim, porque eu não enxergo, né, velho? Sou puta cego. E aí rolou. Tive que fazer isso. E aí eu pensei, vou até o final com o meu número perfeitamente. Mesmo que seja uma puta bosta. Aí fui. É, porque você tem que fazer na hora, né, caralho? Então. E foi um número péssimo. Aí me gongaram pra porra. Aí era a Preta Gil, a Marisa Hort. Aquela... Assim, assim. E a... E a Marisa Hort. Quem que tá imitando? Ai, parece o Homer, né? E a Preta Gil falando assim. Quem que é esse cara? Ai, não sei o que que ele tá fazendo. Ah, não. Não, não reconheci. Aí eu falei, ó, que... É mesmo. Nossa, deixa você. Você vai ver, viu, Preta Gil? Você vai ver. Aí eu bloqueei ela, chegando em casa. Eu acho isso maravilhoso. Pegou no pessoal. Ah, velho. O cara pegou ar com a Preta Gil. Pegou puta ar, velho. Não, mas é ruim. Ela milhou mesmo, assim. Não, você tá começando, querendo visibilidade. Não, mas também fuderam com o cara. Mas hoje ele mudaria. Te fuderam no pânico lá que você vai fazer a imitação. Pô, do Temer? Do Temer, né? Mó vergonha da minha vida. Você imitou o Temer, não. Eu aqui hoje. Me obrigaram. Você tá com o bagulho ensalhado. É, isso que é foda. Chega lá, não pode fazer isso, se vira. Porra, aí pode ficar. Aí fica difícil. Uma das coisas mais constrangedoras. Esse com o Temer foi horroroso. Sério? Ele fez qualquer coisa. Fiz um negócio lá, mas ficou ruim pra caralho. E um anticlimax, assim, todo mundo me olhando. O problema que era? É pânico? Pânico ao vivo aí, velho. Dá um arrepio na espinha. Presidente Michel Temer. Olha ele aí. Eu. Eu sei. Muito bem. Caralho, é bom pra caralho. Ninguém entendeu. É isso que eu não ia. Ficou parecida a voz de uma bosta. Não deu. Mas por quê? Porque pegaram o cara de surpresa. É, complicado. Eu também. O negócio não é mágico, velho. Uma coisa que eu acho complicada é, tipo, na época do Faustão. O Faustão chegava lá e falava. Fala, galera. Faz aí o Rick e Morty falando com o Goku e imitando o Bolsonaro. Porra, não dá. Ah, eu vi muitos humoristas e imitadores indo lá. O Faustão tá umas fodidas. Faz um Neymar conversando com o... É que o Faustão, ele quer improviso. É muito foda isso. Não, assim, ele sacaneia. Fima porra. Pô, ele não mandou lá do nada pra mim. Eu nunca tinha imitado. Sei lá, ele falou assim. Do nada. O programa e tal. Ele falou assim. Não, porque eu sei o que. O churrasco do Faustão. Aí você tá aqui no programa. Você não sabe o que vem. Ele falou assim. Casa Grande. Do nada. Ele joga pra você. O que você acha do fulano de tal? Aí já incorpora. Inventar na hora. O supetão. Isso aí é. Eu acho que... É difícil. Porra, é foda. Que pode ficar... Titã está aqui, meu. Casa Grande. Pode ficar bom ou não pode jogar. É diferente. Pode ficar bom ou não pode ficar uma merda. Aí eu fiquei jogando. Eu fiz um negócio lá pra mim. Mano, pra me salvar, tá ligado? Cara, eu queria até coxar um assunto sobre isso. Porque a galera tá na internet. Eles não sabem que às vezes você é um artista. Você tem um trabalho que funciona em determinado local. Perfeito. Pô, eu sou artista de palco. Eu fui no Pânico. Eu passei isso no Pânico na... Na Jovem Pan. O Morgado me indicou lá. Eu tinha dois anos de comédia. Eu tava indo bem, crescendo. Mas você foi? Fui na rádio. Como convidado? Fui na rádio. Com o vinheteiro. O que me fudeu muito.